Putin nasceu em 7 de outubro de 1952, em Leningrado, que atualmente se chama São Petersburgo. O pai de Putin, Vladimir Spiridonovitch, nasceu em 1911 e viveu até 1999. Ele participou da Segunda Guerra Mundial, onde acabou sendo ferido gravemente. Já a mãe de Putin era Maria Ivanovna Shilomova, que nasceu também em 1911 como pai de Putin e morreu um ano antes, em 1998. Ela trabalhou em uma fábrica e foi sobrevivente do cerco de Leningrado. O seu avô era um renomado chefe de cozinha, que trabalhava para diversas autoridades, cozinhando inclusive para Lenin e Stalin. Vladimir Putin era o terceiro filho da família, apesar de os irmãos mais velhos terem morrido ainda na infância. A família de Putin vivia em um apartamento comunitário de Leningrado. Em uma biografia autorizada, foi revelado que quando criança ele caçava ratos por diversão. Após ter sido eleito presidente, o próprio Putin afirmou que na infância se divertia com filmes soviéticos de espionagem e sonhava em trabalhar nos órgãos de defesa nacional. Em 1966, aos 14 anos, ingressou em um instituto técnico onde estudou química, treinando seus cursos em 1970. Por 16 anos, Putin foi oficial da KGB, o serviço secreto da União Soviética, chegando à patente de Tenente Coronel. E no vídeo de hoje, separamos 5 episódios da vida de Vladimir Putin para apresentar para você. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora, deixar o seu like para ajudar a gente. Hoje eu estou com o Digo Blackson. Digo Blacklovski. Eu estou pute. Essa piada é muito horrível, né, mano? Todo mundo fala que o cara está putinho. Eu achei genial. Qual que vai ser a meta de like de hoje, Digo Blackson? Para o Putin, eu quero 15.358. 15.358 likes, então. E a gente vai falar desse cara. Cara, ele é um cara que eu sinto que pode explodir o planeta em qualquer momento. Eu acho. Tem uns 5 homens aí no mundo que eu acho que pode. Eu acho que ele tem um poder inimaginável, sabe? Que, tipo, a galera pensa assim... É a força celestial de Putin. É tipo isso. Ele pode fazer assim, ó. E todo mundo já... Sabe um negócio que ele é bom também? O quê? Ele não precisa nem de revólver. Não precisa nem de uma faca. Sim. Ele não precisa de um fuzil. Ele pode se defender ele sozinho. Porque ele é messy em vários tipos de artes marciais. Nossa. Então o cara, ele é fudido. Olha só. A mãe dele já fazia luta desde sempre. Só que não queria. Ela não queria que ele fizesse. Ela falou, não, eu não quero que você faça porque eu tenho medo de o que pode acontecer. Sei lá. Sim. Ela tinha um preconceito bobo com isso. Mas ele com 14 anos já estava fazendo e estava praticando mais de uma. E já praticava judô e sambo. Que é uma espécie lá de krav maga. É uma... De autodefesa sem arma. É uma autodefesa, né? Os caras já... Então ele estava estudando essas duas artes marciais já com 14 anos. E mais tarde recebeu a faixa preta. A última etapa, né? Dos dois. Ele recebeu e foi premiado nessas duas artes. Além dessas, ele teve outras premiações. Em 2014, a Organização Internacional de Karatê deu pra ele a faixa preta de oitava série. Então, Karatê já é outra. Em 2015, a Federação Mundial de Taekwondo concedeu a ele o título de Grande Mestre. Caramba, mano. E antes disso já, em 2008, ele tinha lançado um DVD chamado Aprendendo Judô com Vladimir Putin. Mano, imagina. O cara era tipo o Bruce Lee, tá ligado? É, e ele é presidente. É. Ele anda assim olhando pros outros. O que que foi, mano? Tu tá me tirando, cara? Ô, vai te f***, cara. Olha que eu sou... Ó. Oi. E imagina o cara saber várias lutas assim que o cara pode, sei lá, imobilizar uma pessoa em diversos modos, tá ligado? Igual o Batman, o cara é bilionário, poderoso e ainda é forte. E ainda sabe lutar, tá ligado? É, e corre. Faz tudo. Na quarta posição, a gente vai falar das duas filhas dele, que é a Maria e a Ekaterina. As duas filhas dele, todo mundo já sabe que existe, ele confirma a existência, mas ele mantém escondida onde elas moram e o que que elas fazem da vida, se elas têm profissão, se elas vivem escondidas por causa, né? Porque o Putin tem bastante inimigos. Sim, claro. Tem uma discussão eterna com os Estados Unidos, que permanece, porque é meio que cultural já lá, né? Tem também as tretas que ele se mete de vez em quando, por exemplo, com a galera lá do terrorismo, que invadem a Europa e ele é mais a favor de ter uma postura radical com esses caras. Sim. Ele opina em todo tipo de treta. Ele é um cara opinante e influente no mundo. Então, tem muita gente que não gosta dele e ele tenta proteger as duas, inclusive as duas quando foram fazer faculdade, foram fazer aula na universidade, né? Sim. Quando elas tiveram aula na universidade, as duas tiveram que botar nomes falsos. Caramba. Então, elas estavam com outra identidade para poder passar despercebida, entendeu? Imagina o sobrenome Putin. É, não. Todo mundo reconhece, né? Ah, Maria Putin. É, Maria Putin é filha e a menina com a cara dele. É, igual ainda, tá ligado? Mas também, imagina, alguém já estudou com elas e nem sabe o que é elas. E elas também não podiam contar, né? É, imagina ela contar. O pai dela faz tudo isso para ela, aí ela conta. Tu acha que ela não contou para a melhor amiga dela? Não. Eu acho que sim. Acho que não. É uma vida de filme, né? É. Não pode contar para a amiga quem é. Na verdade, meu nome é Maria Putin. No final da série. Ah, não, cara. Tu fez isso comigo. Na terceira posição, a gente vai falar sobre o amor que ele tem por animais que ninguém espera, por ele ser esse cara frio e calculista, mas ele ama animais. Inclusive, teve uma época que teve vários incêndios lá na Rússia, que tem muita floresta na Rússia. Sim. E além dele financiar para acabar com o incêndio, ele mesmo pegou um helicóptero, ele pegou um avião desse que carrega água e passou por cima e jogou água. Hidravião? É, porque ele pilotava. Ele sabe pilotar. Ah, pode crer. Porque ele foi da KGB, então ele tem várias funções, ele sabe fazer várias coisas. Tem várias coisas diferentes ali que são necessárias durante uma batalha. Ele sabe pilotar. Então, ele pilotou para fazer isso. E uma outra vez, ele foi num zoológico e naquele dia um felino ali, que era um filhote, escapou e a galera começou a fugir, né? Com medo, obviamente. Imagina, um filhote de leão já é o suficiente para a tua perna ficar necrosada por um tempo. E ele vai só brincar contigo, né? Ele só brincando. Aí pronto. Já era. Aí a galera fugindo e o Putin foi para cima e falou, calma, calma, vem cá, vem cá. E começou a acalmar o bicho, assim, como se fosse o Dr. Dolino. Não pode ser. Sério? E aí, tipo... Será que ele tem algum dono assim com os animais? Não sei. Eu sei que ele tem projetos de proteção para vários tipos de animais que são até animais que estão correndo risco de extinção na Rússia, que ele mesmo banca. Não é nem um bagulho russo, assim, da Rússia, banca. Sim. Vladimir Putin. Cara, tem um vídeo dele que sempre passa nesses vídeos de animais, que eles estão numa sala, assim, aí tem vários ministros. Aí o ministro pega, tipo, o cachorro, acho que vai dar de presente para ele, não sei. Pela errada, né? Aí pega o pelopiscopo, assim, aí ele vem, levanta, assim, já pega o cachorro. Não, não, não faz isso, mano. Imagina, mano. Ele deve ficar mó Putin mesmo com isso aí. Ó, ele tem um problema de proteção para os tiques sebelianos, outro para a baleia branca, outro para o urso polar e outro para o leopardo das neves. Porra, que da hora, mano. Então é só para esses, realmente, os bichos que estão em extinção. E é tudo da Rússia, né? Ah, é verdade. Esse tigre aí da neve é aqueles brancos? Ah, provavelmente, né? É que tem um tigre aqui no... Eu gostar que sim. É que tem um tigre aqui no... Mas não tenho nenhuma certeza. Então, tem um tigre aqui no Beto Carreiro, que ele é branco, só que ele não fica na neve. Será que ele pode ficar na neve? Pode, né? Bom, além desses animais, ele também gosta dos cachorros que ele tem. Ele tem alguns cachorros. Ó, o nome dos cachorros dele. Um de seus cachorros é Verne, que é um pastor da Ásia Central, que foi dado pelo presidente do Turcomenistão. Além dele, tem o Buff, um pastor búlgaro dado pelo primeiro-ministro da própria Bulgária. E o último é o Yumi, um cão akita, que foi dado para ele por um político japonês. Então você vê que ele ganha animal de todos os políticos de todo o local do mundo. Já tem essa notícia. Ó, ele gosta de bicho. Quando a gente for... Aí, quando o Bolsonaro for conhecer ele, podia levar o caramelo. Ah, imagina. Dá para ele ver um cachorro caramelo aí. O Putin tem o cachorro caramelo aí, ó. E esse dólar para caramelo. Fica aí, ó. Hashtag Bolsonaro leva o caramelo. Não, tem que levar ainda um filhotinho para ele cuidar. É, é verdade. Na segunda posição, a gente vai falar de relógios. Putin possui uma grande coleção de relógios. Estima-se que o presidente possui pelo menos 11 relógios de super luxo. O mais caro da lista é o Allende e Sony Turbograph por Lemerity. Somente este relógio custa quase meio milhão de dólares. Ele também possui algumas outras peças de muito requinte, como o Patek Philippe Calatrava e o Breggett Marine. Apesar de seus relógios favoritos serem da marca Blaspen, uma das mais antigas fábricas suíças. Pô, cara, relógio pra caramba. Patek é aquele que os caras falam na letra, né? Sim, mano. Patek é caro pra caramba. Mano, é que nem esses dias eu vi um... Sério, eu vi uma notícia de um relógio que o Faustão tava usando. Não sei se tu viu isso aí. Que era 3 milhão? É, uma parada assim, tá ligado? Era muito caro, tá ligado? Aí eu falei, mano, imagina o Vladimir Putin, o preço do Patek que ele usa. É, porque ele é muito mais rico que o Faustão. Tá ligado? E o Faustão é rico pra caramba. Então, agora imagina o relógio. Bom, na primeira posição a gente vai falar justamente sobre a riqueza dele. Ele já é considerado... Ó, é porque assim, a riqueza dele é meio que oculta. Sim. Ele anuncia a riqueza dele e, mesmo assim, ele se torna um dos homens mais ricos do mundo. Mas, na riqueza dele, ele parece ter menos do que ele realmente tem. Claro. E quem estuda finanças jura que ele tem, no mínimo, aí uns 150 bilhões de dólares. Caramba! Então, ele pode ter até 200 bilhões, que foi um número dado por um cara que foi estudar a Rússia e foi estudar o Putin na época que o Donald Trump estava tentando ser o presidente dos Estados Unidos e estava estudando quem poderia financiar a campanha contra ele. Então, foi estudar o Putin e lá descobriu que ele teria 200 bilhões de dólares de posse. Ou seja, ele seria o homem mais rico do mundo hoje em dia, porque isso aí seria um lucro líquido que ele pode usar a qualquer momento. Então, olha o poder que o cara tem e que ele conseguiu acumular, nesses 17 anos de poder que ele ficou lá, sem parar. Meu, fora, assim, dizer que ele é o presidente do maior país do mundo, né? De extensão, né? É. Meu, dá para fazer muito contrato, muita coisa. Se ele tiver empresas fortes, meu... Sim. E certeza que ele deve trabalhar com... Dá para a gente fazer uma biografia do Putin para ver toda a história dele. É, isso aí é curioso, mano. Se vocês quiserem, é só comentar aqui que a gente vai fazer, certo? Digo Black. Certo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, vai lá e assiste o 10 fatos sobre a Rússia. É muito bom. Está com meio milhão de views. Muito obrigado para todo mundo que viu lá e deixou o like. Então, se você ainda não viu, vai lá e assiste. Se você já viu, vê os da União Soviética. Tem dois vídeos aí. Vai lá e assiste. Tem da Austrália também. Tem da Austrália, tem da China, tem de que mais. Comenta aí qual que você quer. Qual que você quer. Comenta aí. Tamo junto. Valeu. Tem da Austrália também. Tchau, tchau. Tchau.